E aí galera, tudo bom com vocês? Sou o Iago Fernandes, bem-vindo da plataforma. O vídeo de hoje é DIY, yeah! Finalmente chegou o DIY, se você tanto pede, e eu resolvi fazer a zaga das casas de Hogwarts. A gente vai fazer quatro varinhas inspiradas nas casas de Hogwarts. Eu que vou inventar, tá gente? Não é culpa de ninguém, não. Vou pedir pra vocês deixarem seu like aí, se inscrevam no canal se for novo aqui, ative o sininho pra ficar perdendo de tudo. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na descrição. E antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um desculpa pra vocês que não tem cenário aqui, tá gente? Não tem cenário. A minha mesa DIY tá um bagaço, tá suja, tá uma rompa lá. Mas é o que dá pra fazer, tá? Que eu estou de mudança, estou logo logo, vocês vão saber o porquê das minhas mudanças logo depois das minhas férias. Mas aguarde aí, me desculpem, tá bom? De aula de hoje, a gente vai fazer a varinha da Sonserina. Espero que vocês gostem do resultado, porque eu amei essa varinha. Você também gostou, né, man? Cameraman, tem um cameramé atrás. Concorda, concorda, balança a câmera aí. É, senão tá demitido ainda. Vamos parar de enrolação. Antes de mais nada, roda a vieta. Para fazer a varinha dos Sonserinos, vamos precisar de... Graveto para churrasco, 40cm. Massa de biscuit preto. Comprei essas pedrinhas aqui, verde e grandona, pra trazer os detalhes. E cola. Já vou pedir desculpa aí, porque a câmera tá estourada, tá gente? Eu tô gravando durante a noite. Porque de manhã tá impossível gravar, porque minha sobrinha chora, 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 chora o dia inteiro. E ela é vizinha minha. E sai som no vídeo. E desculpa também, minha mesa tá destruída, tá gente? Porque eu tô numa correria de mudança. Logo agora, que vocês vão saber por que eu tô de mudança, tá bom? Vamos lá. Vamos deixar sem DIY nas minhas férias. Estou fazendo o que posso. Agora a gente vai abrir a massa preta, como se fosse uma cobra bem fininha. Deixando assim. Aí passando cola no graveto. Se a câmera estiver estourando, me desculpe, gente. A gente vai começar a enrolar ela na varinha. Eu vou enrolar aqui com calma e já trago o resultado pra vocês, tá bom? Senão eu não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Deixando o cabo assim, ó gente. Agora pra arrumar essa espiral, que eu enrolei depois que eu dei uma passada na mesa. É só pegando uma coisa pontiaguda e apertando pra dar profundidade onde tá a espiral. Agora eu vou introduzir mais uma florzinha, que eu quero todas as varinhas padrão, tudo parecido com as da casa que eu tô fazendo. E vou colar ela aqui. Desse jeito aqui. Agora eu vou introduzindo essas pedras. Aqui debaixo. Pra deixar mais charmosa, eu vou pegar outra florzinha e vou acrescentar aqui embaixo. Pra deixar mais charmosa. E aqui eu vou colocar uma bolinha de biscuit preta. Pra depois pintar de verde. A varinha é bem a cara de salserina, né gente? Agora eu peguei uma bolinha de biscuit, eu vou deixar ela meio tipo uma pirâmide. Pontos aguda. Minha mão cheia de cola, grudando na massa, mas tudo bem. E vou acrescentá-la aqui embaixo. Nossa, outra medeira. Agora é só esperar secar pra terminar essa varinha também. Lembrando vocês, durante essa gravação da varinha da salserina, também estou fazendo da Lufa Lufa. Qualquer coisa, dê uma pesquisada no canal, porque as duas serão postadas na mesma semana. Agora vamos investir essa parte aqui de biscuit preto e finalizar essa varinha também, tá bom? Vamos abrir a massa. Agora, com muito cuidado, a gente vai introduzir a massa no graveto. E aqui está, gente, o resultado final da varinha da salserina. Ficou a coisa mais linda. Eu amei esse resultado. Ainda está úmida, dá pra ver, né? Mas, gente, ela ficou incrível. O que vocês acharam dela? Eu acho que vai ser a varinha mais bonita que eu vou fazer da série das casas de Hogwarts. Eu amei. E lembrando vocês, que também vai ter o DIY da varinha da Lufa Lufa logo logo, tá bom? Comentem aí o que vocês acharam. E deixe seu like, que isso me ajuda bastante, como vocês já sabem, né? Pra eu voltar aqui com mais... Olha como está mole ainda, gente. Está saindo a tinta. E é isso aí. Deixe seu like, que isso me ajuda bastante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Demorei pra trazer, mas estou se... Arrasando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Gente, eu amei essa varinha. Então aguarde as próximas varinhas. A próxima seria da Lufa Lufa. Depois Corvinal e Grifinone, por aí vai. Então, já vou pedindo pra vocês, antes de ir embora, deixar seu like se você não deixou. Me sigam nas redes sociais. Um grande abraço. Um super mega beijo, irmão. Feito, feito. Fui. Fui.